Música Favela Viquem, ninguém tem nada com o sonho, não Preciso da sua postura, a minha segurança é fácil Nesse mundo hipócrita vai, os valores não caem É meu teu preconceito, eu não aguento mais Se você tem amor, tanto que tem no peito É favela Viquem, mantém o respeito Mantenha o respeito Mantenha o respeito Mantenha o respeito